Bom, vamos falar aqui sobre jornalismo. Entre os dias 15 e 25 deste mês será realizada a terceira edição do Festival 3i Jornalismo Inovador, Inspirador e Independente. O evento será virtual e gratuito e deve reunir os maiores nomes do jornalismo nacional e internacional para debater o futuro da profissão e inspirar estudantes, empreendedores e jornalistas. A gente vai falar sobre esse assunto com a Ana Luíza Zaniboni Gomes, ela que é jornalista, diretora de gestão da Alboré e curadora do Prêmio Jornalístico Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos e do Prêmio Jovem Jornalista Fernando Pacheco Jordão. No Festival 3i, a Ana Luíza vai atuar como mediadora do painel Como Construir uma Boa Pauta. Olá, Ana Luíza, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Marilu, obrigada. Bom dia para você que está aí também ligado na Rádio Brasil Atual, na TVT. Olha, é uma alegria estar aqui de novo, hein? Para a gente também é uma alegria estar contigo, viu, Ana? Vamos lá, querida. Vamos falar aqui sobre essa edição, né? Essa é a terceira edição do Festival 3i, mas é a primeira desde o início da pandemia, né? E nesse momento ainda, a pandemia ainda existe e não acabou, apesar de muitos acharem que acabou. A gente está aí com uma guerra, né, entre Rússia e Ucrânia. O que a gente pode esperar dessa edição? E como é que foi a construção também desse festival? Seria interessante também essa história que eu sempre gosto de saber. Então, o Festival 3i, na realidade, ele nasceu há três anos atrás. Foi criado e conduzido por uma série de instituições, entidades do jornalismo digital voltado para suas discussões específicas, né? Porque tem uma diferença grande a partir do meio em que você usa. Você tem especificidades, detalhes que são muito particulares. Então, esse grupo de entidades ligadas ao jornalismo se reuniu e disse, bom, vamos começar a fazer uma discussão, uma reflexão sobre os rumos do jornalismo digital. Uma coisa extremamente contemporânea. As tecnologias vieram aí para modificar todo o sistema de vida da gente, né? E o jornalismo não é diferente disso. Então, puxado pela pública, puxado por outras instituições que também, outras entidades ligadas ao jornalismo, aconteceu a primeira edição há dois anos atrás, né? E agora, nesta edição, a terceira edição, é a primeira online, que está sendo conduzida, olha que bacana, por uma entidade chamada Ajor, que é justamente a formalização desse sonho dessas entidades lá atrás, de ter uma entidade, uma instituição que representasse, que discutisse e falasse dos interesses desses grupos, né? Então, a Ajor foi constituída o ano passado, ela é formada por cerca de 30 entidades de jornalismo digital ligadas, né, do Brasil todo. E esse ano é o primeiro ano que eles têm esse desafio de colocar de pé o Festival 3i, né? Vai ser um festival gratuito, né, para todos os interessados em jornalismo, mesas fantásticas. Olha, no ajor.org, vocês podem ter informações sobre todas as mesas, sobre todas as oficinas, sobre as entrevistas que vão acontecer, né? Então, assim, é uma experiência muito interessante e importante para o jornalismo, né? Nesse ano, nós fomos, o Instituto Vladimir Herzog foi convidado a participar de duas oficinas nesse processo, nesse festival, né? A primeira oficina é voltada para discutir a questão do trabalho do jornalista mesmo, né? Todos os problemas ligados a, enfim, a perseguições, a defesa do jornalismo profissional, a defesa dos comunicadores, enfim. Um trabalho sobre a questão de proteção dos jornalistas com várias entidades também que vão participar e vão discutir isso. E uma segunda oficina que eu estou tendo o prazer de conduzir é voltada para estudantes de jornalismo ou recém-formados, mas também aberto para quem se interessar pelo tema, que é como construir uma pauta, como localizar uma pauta, como escrever essa pauta e como apresentar para o editor e como defender esse processo, né? Tudo começa com a pauta. Para quem não é do jornalismo, é uma ideia inicial materializada depois numa reportagem, né? Mas tem técnicas para fazer isso, né? E tem também todo um repertório que o jornalista ou o estudante ou recém-formado precisa ter para poder entender e fazer com que essa pauta se transforme de verdade numa ideia bacana e que informe, porque se não tem a divulgação, se não se expõe para o mundo, ela não existe. Não existe jornalismo se ele não for para fora, não é mesmo? Então, a gente acha que vai ser uma oficina bastante interessante e também bastante elucidativa para os estudantes que quiserem participar esse ano do Prêmio Jovem Jornalista Fernando Pacheco Jordão. E agora que eu estou fazendo a propaganda, porque eu sou a curadora desse projeto, o Prêmio Jornalista Fernando Pacheco Jordão é uma iniciativa do Instituto Vladimir Ezog, que a gente está entrando para o 14º ano desse projeto, né? Então, já tem 14 anos que a gente está batalhando e trabalhando na formação dos futuros profissionais e é um concurso de pautas, né? Por isso que a gente achou legal, então, se juntar com a JOR nesse desafio, oferecendo uma oficina para dar uma organizada um pouco nas ideias de como apresentar uma proposta de pauta. Então, é um pouco esse o contexto. Entendi. E, Ana, bom, você está falando aí do Prêmio Jovem Jornalista, né? Fernando Pacheco Jordão, você que atua há tantos anos na área de direitos humanos. A importância tanto desse Festival 3D quanto o Prêmio Jovem Jornalista é para a gente enfrentar esse momento aqui no Brasil de tantos ataques à liberdade de expressão. Sim, Marilu, eu acho que desde o início desse governo, enfim, a gente, o jornalismo profissional, não só o jornalismo profissional, todo tipo de informação, né? Baseado em jornalismo, baseado em fatos reais, foi colocado em questão, né? Então, assim, nós jornalistas fomos o primeiro grande alvo dessa ideologia maluca, né? De que jornalismo não presta para nada, você tem que tirar todas as estruturas formais, a gente quer mais trabalhar com mídias sociais, enfim. E aí a gente viu no que deu tudo isso, né? Mas, contrário a esse movimento, eu acho que o jornalismo se fortaleceu. Por quê? Porque ele precisou mostrar que veio de fato, né? Então, as pessoas estão buscando, estão tentando beber de uma água mais pura, né? E estão percebendo que não dá mais para ficar confiando em sites ou em redes sociais que não têm um critério jornalístico adequado, não faz apuração, não tem checagem, né? Então, eu acho que tudo isso enalteceu o jornalismo, né? E isso é que precisa ser discutido. Como é que outros países, como é que jornalistas de outros lugares estão enfrentando isso? Porque não é só uma questão brasileira, a gente percebe que é uma questão mundial isso, né? Tem uma nova onda aí de questionamentos, né? Uma pegada mais, digamos, tradicional, de direita. E falando mesmo, né? De bater em cima da questão dos direitos humanos, bater em cima da liberdade de expressão. Isso é muito complexo e complicado para a gente, né? Então, de alguma forma, esse festival, ele vai possibilitar a troca de conhecimentos, a troca de estratégias, uma discussão mais refletida sobre os rumos do jornalismo. Como é que a gente consegue enfrentar tudo isso junto com a tecnologia, né? Não deixar a tecnologia de lado, porque não adianta, a gente já não mais se explica sem ela. Mas a gente precisa ter condições de aprender a usá-la, né? De uma forma democrática, de uma forma inteligente, de uma forma racional. Então, acho que sempre experiências que reúnem vários profissionais para discutir um assunto, ela sempre acaba enriquecendo a gente, a gente sempre sai melhor dela, né? Exato. Bom, a gente sabe que vai ser aí 40 horas de debates, programação do festival, terá palestras, entrevistas, oficinas, né? Justamente, como você falou, para celebrar aí o bom jornalismo, né? Permitir aí o encontro, a reflexão, inclusive a liberdade de experimentação, né? Então, tem muita gente, né, que vai experimentar, né, essa nova ferramenta, como já veio para ficar. Não tem jeito. Eu mesma estou aqui, estou no virtual. Enfim, a gente está numa nova, tudo numa nova linguagem mesmo, Ana. E quais são os profissionais, enfim, eu sei que são profissionais aí de renome. Quem que deve participar desse festival? Não sei se você tem aí a informação certa, que é a JOR, né, que está mais enfronhada, digamos assim, nessa programação. Mas dá para ter ideia de quem que pode participar também desse 3i? Olha, Marilu, a programação, ela está em finalização, né? Mas assim, mas eu já adianto que a gente tem muita discussão sobre fake news, a gente tem muita discussão sobre jornalismo ambiental. A gente vai ter muita discussão sobre como trabalhar o jornalismo de dados, mas, principalmente, como é que a gente consegue autossustentabilidade para os projetos digitais, né? Então, eu acho que essas conversas todas, elas vão acabar construindo todo um cenário, né, de o que está acontecendo agora e quais são os passos para o futuro. Eu sugiro que, para olhar a programação atualizada, entrem no site do festival 3i.org, né? Que lá tem tudo e a gente está em processo de atualização, porque o festival começa agora dia 15, né? Então, a programação finalizada, ela está sendo atualizada dia a dia nesse site, né? E também com os horários, com as mesas, com as oficinas, tudo isso. É importante dizer, começa dia 15, vai até dia 25, é gratuito. Então, basta entrar, fazer sua inscrição, você tem acesso a todas as atividades ligadas ao festival. Mas uma coisa que eu queria dizer para você, que também tem a ver com a atuação aqui da gente, da área de jornalismo, nesse festival, que é o seguinte. A JOR fez uma coisa super bacana, que foi abrir o espaço para estudantes de jornalismo fazerem a cobertura, organizar a cobertura desse evento, né? E mentorada pelos professores das escolas. Então, assim, a gente tem um grupo, nós fomos construindo isso ao longo desses meses. Temos um grupo de cinco universidades do Brasil todo, né? Então, assim, a Católica de Pernambuco, a Universidade Federal do Amazonas, a Superior de Propaganda e Marketing aqui de São Paulo, a PUC do Rio Grande do Sul, enfim. Esses que eu me lembro agora. E o projeto Repórter do Futuro, da Alboré. Então, nós formamos um grupo para fazer a cobertura. Nós dividimos em dias e por mídias. Então, os estudantes estarão fazendo uma experimentação maravilhosa, nesse festival também, com uma linguagem nova, uma linguagem em que cada entidade, cada faculdade está tendo autonomia para dizer o que vai fazer, de que maneira vai planejar. Mas, assim, entende o que eu estou dizendo? Porque é uma ambiência muito favorável para construir conhecimento, né? E para deixar os estudantes absolutamente à vontade para construírem e criarem novas linguagens de jornalismo. Eu acho que isso foi uma super sacada da JOR. E, assim, eu também estou muito satisfeita porque vou participar pelo Repórter do Futuro, da Alboré, também, dessa cobertura colaborativa, né? Exato. Então, a gente tem um... Diga desculpa. Cheio de novidades, né? Coisas bacanas que eles estão proporcionando. Sem dúvida, Iana. Bom, tem toda essa inovação, enfim. Mas tem aquela velha questão, né? Você está pensando em fazer jornalismo por quê? Para transformar o mundo? Você quer mudar o mundo? E aí, quando a gente fala, né? Assim, eu já estou tantos anos no jornalismo, ainda falo sim, quero mudar o mundo. E as pessoas estranham, né, Ana? Eu queria que você falasse, enfim, dessa vontade, né? Dos jovens jornalistas de quererem mudar o mundo, de tornar o mundo mais justo. E o jornalismo como um instrumento, como uma ferramenta, né? Pois é. Você sabe que é uma questão que eu sempre me coloco e sempre pergunto para os estudantes. A gente convive... Perdão. A gente convive bastante com jovens, né? E eu fico assim me perguntando. Puxa vida. Ganha pouco. Trabalha muito. Leva a cassetada de todo lado. Apanha da polícia. Apanha dos governos. É reprimido. Tem aí uma luta grande. E por que ainda querer ser jornalista? Não tem mais a questão do diploma obrigatório. Quer dizer, você está numa situação que é muito desfavorável, né? Mas, mesmo assim, né? Os cursos de jornalismo têm uma grande... Sempre muita gente se inscreve para participar dos cursos, né? Acho que é o vestibular. Pelo menos o vestibular para as faculdades e universidades públicas é um dos que tem mais... Exige mais pontuação para entrar, né? Mas, assim, todos eles comentam isso, né? A nossa vontade de fazer alguma coisa e expressar para o mundo. Buscar uma realidade e tentar transformá-la para que haja sobrevivência de planeta, de ser humano, de... Enfim, que a vida continue existindo para a gente, né? Então, assim, falando em termos filosóficos, é muito isso que a gente percebe. Não é tanto aquele valor objetivo, mas essa coisa. Olha, a gente tem uma missão. A gente tem uma função nisso tudo. E o jornalismo, ele dá essa possibilidade de você transformar, de você ajudar com o seu olhar a fazer com que o outro também olhe as coisas. Olhe o mundo, olhe a vida e ajude. Acho que, nesse momento, o mais importante de tudo é a gente continuar existindo e continuar fazendo com que o mundo exista, né, Marilu? Exatamente. E a gente está cheio de bons exemplos, né? De jornalistas que estão por aí fazendo a diferença realmente. E, às vezes, a gente até tenta, né, Ana? De repente, mostrar uma realidade, tentar transformar aquilo lá numa... Medidas, né? Políticas públicas para transformar aquela realidade. Nem sempre a gente consegue. Mas o importante é tentar sempre, né, Ana? Sempre a gente tem que mudar nesse sentido, né? Eu acho. Sabe, eu só queria pedir licença para você para dizer uma coisa que, assim, que eu gosto muito de ouvir e acho que tem uma frase que eu gosto também muito de compartilhar. Que é uma música do Arnaldo Antunes, quando ele fala assim, o seu olhar melhora o meu. Eu acho que isso se aplica muito ao jornalismo. O olhar do jornalista ajuda quem está lendo material, enfim, quem está lendo a reportagem, quem está assistindo a reportagem. Melhora o olhar de quem quer enxergar, né? De quem está ali disposto a consumir e a fruir um bom jornalismo. Então, acho que é uma missão, é uma missão mesmo, né? Ajudar o outro a melhorar o olhar com coisas éticas, com pautas bem estruturadas, com um jornalismo decente, um jornalismo envolvido e comprometido com o futuro. Tá ótimo, Ana. Bom, e com essas palavras, a gente encerra aqui a nossa conversa. Muitíssimo obrigada aqui pela sua participação. Um beijo para você, Ana Luísa. Bom dia, muito obrigada. Um beijo a você. Bom dia. Bom dia, até mais. A gente conversou aqui com a Ana Luísa Zaniboni Gomes, jornalista, diretora de gestão do Alporé, curadora do Prêmio Jornalístico Vladimir Zog, de Anistia e Direitos Humanos, do Prêmio Jovem Jornalista Fernando Pacheco Jordão, e no Festival 3i, vai atuar como mediadora do painel Como Construir Uma Boa Pauta. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual